Fala rapaziada, Elano na área, hoje vou levar a rapaziada ali pra dar uma olhadinha no preço da chuteira rapaziada Só pra ter noção aí, vamos ver quanto custa aí a chuteira, lançamento, Nike, todos os modelos aqui na América, isso mesmo, vem comigo Pra vocês terem noção aí rapaziada Isso aí é tudo chuteira Nike Puma Puma não tem muito não, ok? É a sensação do momento agora Entendeu? Só pra vocês terem noção aí rapaziada Olha aí Lançamento 19 dólares, fico me perguntando por que é tão barato Vendo aí rapaziada, ó Top, hein Olha Chique, material bom, de boa qualidade 19 dólares Também tá top, hein, bonito, hein Melhor ainda o preço Aí a Puma aí, ó Consegui achar aí pra vocês Da Puma Que o menino, o Ney, tá usando Lançamento Aí, ó 24 dólares Tá bonito, hein A onda do momento agora Puma Esse aqui é o outro modelo, né Muito bom, muito bom material Show de bola Serial bom, hein Show de bola Top E aí E aí E aí